Salve, salve, rapaziada! Beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis, hein? Seguinte, rapaziada, não se esqueça, falando o seu nome, beleza? Pra mim tá podendo falar no próximo vídeo e também tá deixando o seu like. Rapaziada, tô aqui em casa, beleza? Tô esperando o Gabriel, porque hoje eu vou tá levando ele, rapaziada, mano, pra um lugar muito top, que eu acho que ele ainda não foi, rapaziada, mano. E faz bastante tempo, mas bastante tempo mesmo, que eu não tinha ido, rapaziada, mais lá, fechou? Só tô esperando ele chegar aqui, rapaziada. Hoje, mano... Olha lá, olha lá. Mano, ele já vem gritando, rapaziada, ele, ó. Vixe, tô nem conseguindo entrar com o carro direito. Maior é bichinho pra trocar de roda, viu, véi? Eita, esse daí gosta de trocar roda. Rapaz, mas, mano, deixa eu falar um bagulho pra você, véi. O que tá matando nesse carro... Mano, as rodas ainda vai, tá ligado? As rodas tá... Mano, mas o que tá matando nesse carro é esse neon, mano. Não tem? Mano, fica olhando aí, parceiro. Olha aí, tio. Você viu uma parada? Olha isso, mano. Olha isso, mano. Embaixo do seu carro, véi. Peraí, 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 peraí. Caramba, mano. Arranca isso, véi. Desliga isso, moleque. Peraí, peraí. Olha, mano, as rodas tudo arranharam, rapaziada, que ele já arranhou. Ixi, ele é louco, ele é louco. E aí? Aê, tirou, desligou? Tô tentando aqui, parceiro. Rapaz, mano. Nossa, esse cara, rapaziada. Tá metendo, é do louco. Não vai, não. Você não sabe desligar? Só eu que sei. Peraí, 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 peraí. Você vai na onde? Vou aqui, rapidão. Nossa, rapaziada. Só eu que sei tirar aqueles neons da linha, meu parceiro, mano. É um trabalho, viu, rapaziada. Não sei pra que ele foi mandar instalar esses negócios, fechou? Mas, mano, vamos esperar ele aqui, rapaziada. Deixa eu ver aqui, mano. A minha mochila se tá ali atrás, véi. Vamos esperar o tempo, rapaziada, dele e resolver essas paradas, mano. Tá ligado? Pra gente tá levando ele lá nessa parada nova aí, galera. Ah, não tá aqui não a minha mochila, não. Acho que eu deixei lá no meu quarto. Também não vou buscar, não. Vou deixar ela lá. Cadê ele? Cadê ele? Oi, parceiro. Oi. Aê, ó. Agora, moleque. Vai, parceiro. Entra aí, entra aí. Vambora. Nossa, quase que eu pulava em cima do seu carro, véi. Você tá doido. Mas é o seguinte, Gabriel. Mano, chega aí, chega aí. Vamos de Civic, vamos de moto. Ah, não. Vamos de África Zona. Monta aí. Bora. Deixa eu tirar o Civic aqui na frente. Não, não, não. Deixa ele aí mesmo. Monta aqui. Só monta, só monta. Vamos embora, vamos embora. Mano, eu vou te levar no lugar ali. Acho que você nunca foi. Espera, 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 espera. O quê? Deixa eu pegar um negócio ali pra dar isso. Vai lá, vixi. O que ele vai pegar aí, rapaziada? Calma aí, calma aí. Ele tá dentro aqui do Civic, rapaz. Vai lá, pega aí, parceiro, que eu tô te esperando aqui, viu, mano? Esse cara... Peguei, vambora. Oxi. Mas tu vai levar essa caixa pra onde? Negócio de lanche. Vambora. Vixe, mano. Rapaz, véi. Mas é bom, mas é bom, mas é bom. Vou pegar um aqui. Vou pegar um aqui. É bom você levar isso daí, porque, tipo assim, a gente vai se divertir bastante e a gente vai precisar comer, tá ligado? E o lugar que a gente vai, mano, é bem distante, tá? É bem longe, Gabriel. Mano, é bem longe. E eu acho, galera, que eu peguei até o caminho errado, mano. Não é por aqui, não, velho. É subindo pela praia, mano. É lá pros lados da praia, hein, Gabriel? O lugar que a gente vai, hein? E é? É. Mano, eu acho que você vai curtir, tá ligado? Eu já fui algumas vezes contigo, com o Paulinho, tá ligado, mano? Com os caras. Só que é o seguinte, mano. Faz tanto tempo que a gente não foi nisso, tá ligado, mano? Que eu tava até esquecido. Aí, do nada, mano, eu tava ali vendo uns vídeos ali, tá ligado? No telefone. Do nada, mano, me bateu essa ideia, velho. De levar você pra lá, tá ligado? E eu acho que você vai curtir, mano. Então segura o grauzão, toma. Olha aí, você já vai curtir de agora, rapaz. Que comigo, comigo, o pai é bom, rapaz, no grau, é. Toma. E nada. Ah, eu mando mais que você, rapaz. Você não manda nada. Você dá mais, então? Vai. Olha aí, mano, ele é ligeiro, hein, rapaz. Calma aí, parceiro. Vai bater na minha moto aí. Eu vou ficar louco aqui pro seu lado, hein, velho. Ele é ligeiro, hein, galera. É? Cadê que você quer dar mais? Olha, mano. Lá, ele. Vambora, rapaziada, mano. A gente vai demorar um pouquinho pra tá podendo chegar lá, tá ligado? Porque, mano, é um caminho longe, velho. É um caminho longe, certo? Fica, mano, entre a praia e o interior da cidade, Gabriel. Você acredita? É. Você não faz nem ideia de onde que seja, não? Eu só sei dois lugares ali. O quê? Um é um parque de diversão que tem pra lá e o outro, do lado, é uma pista de coisa. Ó, você já falou duas coisas interessantes. Um parque e uma pista, tá ligado? Você só não sabe de que que é essa pista. E o parque, tipo assim, a gente sabe. É um parque aquático, tá ligado? Que tem lá no interior da cidade. Mas, tipo assim, tá entre esses dois aí. Eu vou te dar uma dica, viu, mano? Vou deixar bem fácil aí, viu, velho? Vou deixar entre esses dois aí, tá ligado? Calma aí, calma aí. Se a gente... Vai precisar... Vai precisar de... Mano, a gente tá indo de moto, velho. A gente tá indo de moto, mano. Tá ligado? Você tá indo na garupa. Então, tipo assim, tá ligado? Não vou te dar mais informações e nem dicas. É o que eu tenho, mano. Pode falar. É... Eu acho que eu já sei. Você acha que você já sabe? A gente vai pra aquela pista lá. Eu acho que é pista de... De carrinho, de... De bate-bate? Como é o nome? É... Não. Que carrinho de bate-bate? De carte? Carte! Ah, não sei. Quando a gente chega lá no local desejado que a gente vai, tá ligado? Eu vou te falar se você acertou ou não, beleza? Não, bora. Se eu acertar, eu quero dar as contas. Ó, se você acertar... Se você acertar, meu parceiro, mano. Eu vou pagar um MEC pra você, tá ligado? Aí você vai cantar aquela música. Eu só preciso do dinheiro pra comprar um MEC. O leite das crianças e o motos da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. Toma o grauzão e o bichão comendo, hein, rapaziada? E o grauzão comendo aqui, parceiro. Calma aí, calmou. Ô, parceiro, cuidado. Você é louco, parceiro? Eu tenho controle aqui na situação, rapaz. Toma. Ó, 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 ó. Pega, pega. Pega, moleque doido. Ah, doidão. Você tá por fora. Mas, rapaziada, a gente já tá um pouco perto, tá ligado? Mais distante também. Então, vamos tá fazendo o seguinte. Vamos tá dando uma adiantada pra lá, beleza? E assim que a gente chegar lá, rapaziada, mano, eu volto. E eu vou tá falando pro Gabriel se ele realmente acertou ou não, rapaziada. No lugar que eu vou tá levando ele hoje pra gente se divertir. Mano, eu também, velho. Tô com vontade muita, rapaziada, de vir divertir. Tá ligado, meu parceiro, mano? Tá chegando as férias, tá ligado, rapaziada, mano? Ah, ainda bem que a gente tá meio que, tipo, na metade das provas, né, Gabriel? Já fiz essas metades das tuas provas já? É. Já terminei. Já terminou todas as provas já? Já. Mano, eu ainda faltam duas provas, rapaziada, pra mim poder, tá ligado? Acabar tudo. E, tipo assim, ainda tem que ir uns dias pra escola, tal, tudo mais. Mas depois daí, rapaziada, a gente vai ficar de boa. E, mano, vai ser só divertimento, meu parceiro. Então, vambora, doidão. Ó, toma. E, rapaziada, a gente já chegou no lugar desejado que a gente tanto queria, certo? E, meu parceiro, mano, o Gabriel, ele acertou na mosca, rapaziada. Sim, eu vou levar ele pra apostar uma corrida de kart comigo nessa pista muito top que tem aqui, rapaziada. Não vai tá dando pra ver muito daqui, tá ligado? Mas a gente vai tá indo pra lá. Ô, moleque, dá minha moto, rapaz. Dá, parceiro, ó. Olha, mano, você não sabe empinar, mano, igual eu, rapaz. Ih, então você empina muito, mãe, né? Ixi, mano. Olha esse cara, mano, veterano do louco da moto, mano. Tá perdendo tempo, parceiro. Vambora, 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 monta. Bora. Aí, ó. Depois ele vem arrangar aqui, ó. Tá ligado? Nesse restaurantezinho aqui. Vambora, 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 doidão. Cadê o lugar? É por aqui, ó. Por aqui? Não, parceiro. Ah, não, é por aqui. Não vai pegando o lugar errado, rapaziada. Olha as ideias, mano. E é o seguinte, tá? É... A corrida que a gente vai fazer, rapaziada, é uma corrida de kart, beleza? Então, mano, eu já deixei tudo certo. Já aluguei dois karts pra gente. Beleza, rapaziada? Pra gente tá podendo fazer uma corrida. Eu acho que só vai dar tempo, Gabriel, da gente fazer uma volta. Mas, mano, é uma volta muito grande, tá ligado? Muito rápida. Quer dizer, não muito rápida, mas demorada. Então, por isso que a gente tem que se apressar um pouco pra não demorar tanto, meu parceiro. Que já tá ficando de tardezinha, rapaziada. E, mano, essa daqui é a pista, tá ligado? E é o percurso que a gente vai fazer, meu parceiro. Mano, a gente só tem que chegar no lugar onde que a gente vai pegar os karts, beleza? Pra gente tá dando início à nossa brincadeira. A gente vai vir por aqui? Mano, a gente não vai vir por aqui porque a gente tá na contramão, tá ligado, Gabriel? A gente tá subindo pegando a contramão. A gente vai vir de lá, entendeu? A gente vai vir de lá, a gente vai voltar por aqui. Não, a gente vai voltar por aqui. A gente vai pro outro lado e vai pegar voltando pra cá. Isso, isso. A gente vai dar uma volta na pista, tá ligado? Do outro lado e vai pegar por aqui, meu parceiro. Entendeu agora? Aí vai passar ali por baixo tudinho, aí voltar pelo caminho que a gente tava. Exatamente. Então vai ser top, meu parceiro. E a gente já chegou aqui nos karts, rapaziada. Olha os karts aqui, meu parceiro. O dono já tá até esperando a gente aqui, fechou? Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Mano, olha o meu kart como que ficou, velho. Eu mandei personalizar, né? Mas é o seguinte, galera. Eu vou trocar a bateria da GoPro aqui, certo? Meu parceiro que já tá descarregando. E já eu volto rapidão pra gente tá dando início à nossa corrida de kart. E agora a gente já tá pronto, rapaziada, mano. Meu parceiro, eu até aproveitei pra tomar aquele xaropezinho, né, rapaziada? Que, mano, o pai ainda não tá daquele jeitão, não, hein, velho. A garganta tá meio ruim, hein, doidão. Então é o seguinte, rapaziada. Vamos pegar meu kart aqui. Beleza, rapaziada? E agora a gente vai dar a largada, meu parceiro. Ó. Mano, que kartzinho lindo, hein, velho. Olha isso. Nossa, meu parceiro. Chega pra cá, Gabriel. Não, a gente vai pela contramão aí, louco. Tem que ser do outro lado. Não, é por aqui mesmo, parceiro. Que a gente veio na contramão subindo. Então a gente tem que ir por aqui, tá ligado? Então vai lá, hein. Eu vou dar a largada, tá ligado? No três, hein? Ó. Um, dois, três e já. Toma. Fui, hein, doidão. Fui. Ah, moleque. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, velho. Nossa. Sem powerboss, hein. Sem powerboss. Não, sem o negócio, rapaz. Sem trapacear, doidão. O meu ruim aqui é nas curvas, rapaz. Nossa, mano. Eu tenho que chamar o Tic e o Paulinho pra tá vindo aqui, hein, rapaziada. Nessa pista de kart, hein, velho. Faz tempo que eu trouxe os moleque pra cá, mano. E eu vou trazer eles, rapaziada. Cês vão ver, mano. Nossa, calma aí, parceiro. Tô cheio de mapa. Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Ah, eu tô bem na sua cola, parceiro. Vai nessa. Não, impossível. Ah, impossível. Bateu ou passei? Nossa, eu também bati. Bateu não, passeu. Nossa, rapaziada. Cê tá doido, mano. Não, eu tô perdendo controle. Ah, não perde controle, não, que eu vou passar você, hein, maluco. Toma. Não, não, vai mesmo. Ai. Oi. Olé. Olé. E, rapaziada, eu tava pensando aqui, mano. Se a gente fizer um campeonato de kart, velho, ia ser da hora, hein, velho. Nossa. Cê tá doido. A poeira, Gabriel. Nossa. A poeira, doido. Rapaziada, mano. Eu tô aqui embaixo já, cadê o Pedrinho, hein? Calma, calma, que ainda tem muita pista ainda pra gente correr, viu, doidão? Tem uma reta aí, meu parceiro. Ó. Uma reta, oxe. Já era, aqui eu fui, aqui eu fui. Você foi? Ah, não usa nada, não, é vagabundo, que eu tô atrás de você, hein. Eu não tô usando, eu tô perdendo o controle. Nossa. Ai. Ai. Nossa, perdi o controle. Olá. Tchau, Pedrinho. Perdi o controle, rapaziada. Ai, eu também. Essas curvas aqui é muito difícil, velho. Mano, essas curvas aqui, rapaziada, dificultam um pouco. E esses matos, mano. No tempo que a gente veio, galera, não tinha esses matos aqui, não, hein, mano. Agora tá cheio de mato nessa pista, doidão. Ih, eu tô chegando. Eu tô chegando. Ah, não tá chegando, não, que falta muito ainda pra chegar lá. Pelo amor de Deus. Vai logo, acelera, carrinho. Nossa, rapaziada, que massa, mano. Isso daqui é massa demais. E é o seguinte, mano. Eu fui tentar personalizar meu kart e eu acho que é por isso que ele não tá correndo muito, galera. Foi personalizar porque quis. Nossa, mano, eu fui colocar umas rodinhas pra ficar bonitinho, mas... Ó, galera, dá uma nota pro meu kart aí pra ver se não ficou bonito. Não, não, não. Eu ainda não controlei. Nossa, eu tô bem atrás dele, galera. Ah, moleque, eu passei. Não vale. Não vale, não vale. Você bateu em mim? Nossa, agora a gente não tá vendo ele não, hein, galera. Olha ele vindo, olha ele vindo. Nossa, celeste. Aqui vai passar. Ah, você não vai passar aqui não, rapaz. O quê? Ai, não vai, não. Oi, é o troco, é o troco. Nossa, o trapaceiro, galera. Rapaz, trapaceiro. Vamos trocar tudo um dois. Nossa, mano. Tá igual o tique vigarista ele, viu, galera? Tá igual o tique vigarista, viu, rapaz? Trapaceando tudo, ó. Jogando sujo, bicho, velho. Dá nessa curva aqui. Você fez o mesmo? Olha, rapaz, eu só fui encostar. Não foi nem porque eu quis. Ui. Ai, doidão. Nossa, rapaziada. Ih, tá chegando. Ah, eu vou passar. Eu vou passar ele, rapaziada. Não vai. Nossa, eu vou passar. Nossa, ele tá muito longe, velho. Ô, Pedrinho, a gente não combina quem ganhasse a corrida e o que ia ganhar, né? Um Mac. Ah, então vamos. Eu não vou perder. Cadê o Pedrinho? Cadê? Nossa, rapaziada, mano. A gente vai ter que ter a revanche, velho. Nossa, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Se vocês acham que deve ter a revanche, tá ligado? Já fala aí, rapaziada. Já comenta aí abaixo, beleza? Que eu vou estar trazendo o Paulinho, beleza, rapaziada? E o Tico, beleza, mano? Vai ser nóis tudo, rapaziada, mano, pra fazer essa revanche. Fechou, meu parceiro, mano? Vai ter juiz, vai ter tudo, rapaziada. Então, mano, eu vou estar em servizão por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, rapaziada, mano, deixa o seu like, certo? Tamo junto é nóis. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!